Quando a gente canta somente aquilo que a gente sente profundamente Não há lugar nenhum para a canção doente Porque a alegria se derrama quente Pois quando a gente canta a alegria, a força da canção explode Se irradia, é como a luz do sol sendo a luz da gente É como a luz da gente sendo a luz do dia Oh, oh, a felicidade Eu estou na vida namorando você, todos os caminhos onde eu descobri E apesar de tudo, meu povo sorri Oh, oh, a felicidade Meu coração não mente quando canta e diz Eu faço exatamente o que sempre quis É muito importante que eu seja feliz Quando a gente canta somente aquilo que a gente sente profundamente A alegria para a canção doente A alegria se derrama quente Pois quando a gente canta a alegria A força da canção explode e se irradia É como a luz do sol sendo a luz da gente É como a luz da gente sendo a luz do dia Oh, oh, a felicidade Eu estou na vida namorando você, todos os caminhos onde eu descobri E apesar de tudo, meu povo sorri Oh, oh, a felicidade Meu coração não mente quando canta e diz Eu faço exatamente o que sempre quis É muito importante que eu seja feliz Naná, né, é, é Naná, né, é, é E, é, é Naná, né, é É, é, é Naná, né É, é, é 식� anthoc Um, dois, três. Pa, 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 de onde, de onde vem, de onde vem a canção, quando o céu despenca, quando já nasce pronta, quando o vento é que inventa, de onde vem a canção, de onde. Pa, 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 pa A hora propaga, irradia, pra onde ela vai, quando tudo silencia, depois do som consumado, onde ela existia. Pá, 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 pá. De onde? De onde vem? De onde vem a canção? Quando o céu despenca, quando já nasce e pronta Quando o vento é que crepa, de onde vem a canção? De onde? De onde vem? De onde vem a canção? Quando se materializa, o esporte que se encanta Do nada se concretiza, de onde vem a canção? De onde vai a canção? De onde vem a melodia, a onda se trova De onde vem o esporte que irradia Irradia pra onde ela vai Quando tudo silencia Depois do som consumado Onde ela existiria Pá 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 Há um que aparejo ali Onde areja oferta O bom da varanda Que descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Vários de mães Paraíso se mudou o mar Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos Filhos fortes Os sonhos semeando O mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Xangri lá Vem o Taricó Vem o Taricó Vem o Taricó Os caminhos e os vestidos Os vestidos Dessa canção Tem verdadeiro amor Para como você F 같아요 Fá 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 Amém. 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 As praças que quebra as viraças do interior, alma que arrasta as correntes, que forças latentes, que soma a dor. Vendo o que joga na mala, os móveis da sala, e a sala também. Leva um beijo bandido, um verso perdido, um sonho refém. Que eu não possa ler, nem desejar, que eu não possa imaginar. Oh, vendo o que vem, pode passar, inventa fora de mim outro lugar. O vento que vem das esquinas e ruas vazias de um céu interior. Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes. As pálpebras riscantes. E logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nesses últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo. Mas por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las. Rompê-las ao meio, cortando-las, como uma quilha corta as ondas. Liberdade, 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 ver se abre as asas sobre nós. Ah, liberdade, desculpa eu vir assim sem avisar, mas já era tarde e os galos tão cansados de cantar. Bom dia, bom dia, alegria, a minha companhia vai cantar. Surtiu melodia, pra te acordar. Quem vai querer tocar trombeta? Quem vai querer tocar matraca? Quem vai de flauta e clarineta? Quem é que vai de gato e faca? Quem vai querer sair na banda? Hoje a banda sairá. Ah, liberdade, levanta, lava o rosto, fica em pé. Qual é? Liberdade, vou ter que requentar o teu café. Bom dia, bom dia. Que alegria, alegria, a minha companhia vai cantar. Em doce e harmonia, pra te alegrar. Quem vem com a boca no trombone? Quem vem com a bosta no bandeiro? E quem só toca telefone? E quem só canta no chuveiro? Quem vai querer sair na banda? Hoje a banda sairá. Ah, sairá, sairá, sairá. Ah, sairá, sairá, sairá. Hoje a banda sairá. Vim de longe Vou mais longe Quem tem fé vai esperar Escrevendo numa conta Pra junto a gente cobrar No dia que já vem vindo Esse mundo vai virar No dia que já vem vindo Esse mundo vai virar Noite e dia vem de longe Que eu que vou trabalhar E o dono Senhor de tudo Sentado mandando dar E a gente fazendo conta Pro dia que vai chegar E a gente fazendo conta Pro dia que vai chegar Marinheiro, marinheiro Quero ver você no mar Vai navegar Eu também sou marinheiro Eu também sei governar Vai governar A beira de dar em doido Vai descer até quebrar Vai quebrar É a volta do cipó de arueira No longo de quem mandou dar É a volta do cipó de arueira No longo de quem mandou dar De longe De longe Vou mais longe Para o cipó de arueira É a volta do cipó de arueira É o dia que já vem vindo O dia que já vem vindo É o mar É o mar O dia que já vem vindo De longe De longe Pra que eu que vou trabalhar Com o Senhor de tudo, sem a lua pra me dar E a gente fazendo conta no dia, vai chegar, vai chegar E a gente fazendo conta no dia, vai chegar, vai chegar Marinheiro, marinheiro, eu quero ver você no mar Eu também sou marinheiro, eu também sei conversar A beira de talento e o pai descer até quebrar É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar Tô bem de baixo pra poder subir Tô bem de cima pra poder cair Tô dividindo pra poder sobrar Desmerdiçando pra poder faltar Vem de leve pra não machucar Vem de leve pra não perceber Tô dividindo pra poder ignorar Eu tô aqui comendo para vomitar Eu tô te explicando pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar Eu tô te explicando pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar Suavemente, pra poder rasgar Olho fechado, pra te ver melhor Uma alegria, pra poder chorar Desesperado, pra ter paciência Carinhoso, pra poder ferir Lentamente, pra não atrasar Atrás da vida, pra poder morrer Eu tô me despedindo, pra poder morrer Eu tô te explicando, pra te confundir Eu tô te confundindo, pra te esclarecer Tô iluminado, pra poder cegar Tô ficando cego, pra poder guiar Eu tô te explicando, pra te confundir Eu tô te confundindo, pra te esclarecer Tô iluminado, pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar Suavemente pra poder rasgar Olho fechado pra te ver melhor Com alegria pra poder chorar Desesperado pra ter paciência Carinhoso pra poder ferir Lentamente pra não atrasar Atrás da vida pra poder morrer Eu tô me despedindo pra poder voltar Atrás da vida pra poder morrer Eu tô me despedindo pra poder voltar Atrás da vida pra poder morrer Eu tô me despedindo Pra poder voltar Obrigada. 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 Uh 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 Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma até quando o corpo pede um pouco mais de alma Uh 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 A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na balsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera o nada mal E a loucura finge que é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Paciência Será que temos esse tempo a perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Ah, eu sei A vida é tão rara A vida não para, não Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Amém. Os sonhos que você contou pra mim Os passos no porão Lembra da sombração E das almas com perfume de jazmim Se lembra do jardim, ó maninha coberto de flor Pois hoje só dá erva daninha no chão que ele pisou Se lembra do futuro que a gente comentou Eu era tão criança ainda só Se lembra do tempo acreditar Se lembra do jardim, ó maninha coberto de flor Se lembra do jardim, ó maninha coberto de flor Se lembra do jardim, ó maninha coberto de flor Se lembra do jardim, ó maninha coberto de flor Se lembra do jardim, ó maninha coberto de flor Aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão E quando a polícia, a doença distância ou alguma discussão Nos separam de um irmão Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração Mas não choramos à toa Não choramos à toa Aqui nessa figura ninguém quer a sua cadentização Falamos a sua língua, mas não entendemos o seu sermão Nós vimos algo, bebemos e falamos palavrão Mas não chorimos à toa Não chorimos à toa Volte para lá Volte para lá Aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação Não temos detectiva, mas o vento nos dá direção A vida que vai à deriva é a nossa condução Mas não seguimos à toa Não seguimos à toa Volte para lá Volte para lá Volte para lá A vida que vai à deriva é uma discussão Nos separam de um irmão Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração Mas não choramos à toa Mas não choramos à toa Não choramos à toa A vida que vai à deriva é a sua cadentização Falamos a sua língua, mas não entendemos o seu sermão Nós vimos alto, bebemos e falamos palavrão Mas não sorrimos à toa Não chorimos à toa Volte para lá Volte para lá Volte para lá Aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação Não temos detectiva, mas o vento nos dá direção A vida que vai à deriva é a nossa condução Mas não seguimos à toa Não seguimos à toa Volte para lá Volte para lá Volte para lá Volte para lá Aplausos 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 do seu jeito jeito do seu corpo jeito do seu pensamento jeito de gostar dos outros cada vez gostando mais do seu jeito de falar tranquilo como quem promete e faz o que vale nessa vida é ver como você proventa desde a hora que levanta até a hora que tenta quando escolhe a coisa certa é tudo sem receita quando perto de você a própria confusão se ajeita bem e me vem que a vida vale mil mil vezes somos nós dois mil meses de amor antes de ter provocação se a vida é por um fio valeu pra quem já viu seu jeito de tocar no coração e nas noites que o tempo para e você me abraça sinto que o melhor da vida sempre vem de graça sinto que o melhor momento é aquele que não quer passar e que dura toda a eternidade isso é só pra começar o que vale nessa vida vale como um bom presente cai o céu o bem que a gente sente vem como você vem antes de eu me preparar e me diz vai ficar aqui pois aqui é seu lugar e me vem que a vida vale mil mil vezes somos nós dois mil meses de amor antes de ter provocação se a vida é por um fio valeu pra quem já viu seu jeito de tocar no coração e me vem que a vida vale mil mil vezes somos nós dois mil meses de amor antes de ter provocação se a vida é por um fio valeu pra quem já viu seu jeito de tocar no coração salão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma fenda escavada no chão Quando choro, quando choro É uma enchente surpreendendo o verão É o inverno, de repente, inundando o sertão Quando eu amo, quando eu amo Eu devoro todo o meu coração Eu odeio, eu adoro Numa mesma oração, quando eu canto Mami, não quero seguir Refinhando sol a sol Me leva daqui, eu quero partir Requebrando o rock'n'roll Nem quero saber Como se dança o baião Eu quero ligar, eu quero lugar Ao sol do Ipanema, cinema e televisão Quando eu canto O risco e o indico Quem não for meu irmão O meu canto O minha lada Não conhece o perdão Quando eu rio Quando eu rio É uma fenda escavada no chão Quando eu choro, quando eu choro É uma enchente surpreendendo o verão É o inverno, de repente, inundando o sertão Quando eu amo, quando eu amo Mami, não quero seguir Refinhando sol a sol Me leva daqui, eu quero partir Requebrando o rock'n'roll Nem quero saber Como se dança o baião Eu quero ligar, eu quero lugar Ao sol do Ipanema, cinema e televisão Quando eu canto Atenção, grupamento Por sete Obligo Estica o braço esquerdo A linha acompanhando a frente Não fala Atenção Firme Descansa Atenção Atenção Ap Toni Atenção 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 leap Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela xepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, sangue, amanhã, seu Zé Se acabarem com o teu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, sangue, amanhã, seu Zé Se acabarem com o teu carnaval Você deve aprender a baixar a cabeça E dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer Por ser homem bem disciplinado Deve, pois, só fazer pelo bem da nação Tudo aquilo que foi ordenado Pra ganhar o fuscão do juízo final E diploma de bem comportado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, sangue, amanhã, seu Zé Se acabarem com o teu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, sangue, amanhã, seu Zé Se acabarem com o teu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal E o fuscão no juízo final Você merece, você merece E diploma de bem comportado Você merece Esqueça que está desempregado Você merece, você Tudo vai bem, tudo legal Que maravilha Que maravilha Você merece, você merece Você merece, você merece Você merece, você merece Sou de nanã, eu, a, eu a, eu a, eu a, eu a, e Sou de nanã, eu a, eu a, eu a, eu a, e Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro não Preferei ficar calado que falar e levar não O meu silêncio é uma singela oração A minha santa de fé Meu cantar Meu cantar Meu cantar É um apelo que eu faço a Nanãe Sou de Nanãeua, eua, 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 e Sou de Nanãeua, eua, 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 e Sou de Nanãeua, eua, 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 e Sou de Nanãeua, eua, 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 e O que peço do momento é silêncio e atenção Quero contar sofrimento que eu passei sem razão O meu lamento se criou na escravidão Que forçado passei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Por as cores da humilhação Humilhação Mas ganhei Porque eu passei a Nanãeua, eua, 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 e Sou de Nanãeua, eua, 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 e Sou de Nanã Eua, Eua, Euaê Sou de Nanã Eua, 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 Eua Minininha do Gantua, fala pra lá e fala pra cá Minininha do Gantua, fala eu, fala eu Minininha do Gantua, fala pra lá e fala pra cá Minininha do Gantua, rodai-me a tua bênção Minininha do Gantua, livrai-me dos inimigos Minininha do Gantua, me dame a tua profissão Minininha do Gantua, me dame os meus braços E por onde eu caminhar E os olhos grandes em cima de mim Para as ondas do ar, embala eu, embala eu Minininha do Gantua, embala pra lá e fala pra cá Minininha do Gantua, embala eu, embala eu Minininha do Gantua, embala eu, embala eu, embala eu, embala eu Ju, ju, ju Ju, ju Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia e insistimos rodear Eu vejo a vida mais rara e mata Reblar de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor de uma boa Que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente inelegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Explorre pelas mãos O mesmo sem sentir Que não há tempo que volta, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia e insistimos rodear Eu vejo a vida mais rara e mata Reblar de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor de uma boa E isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente indivina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Tua e pelas mãos, o mesmo sem sentir Que não há tempo que volte amor Vamos viver o que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir